Eu sou a Zaira do Casal Paranormal e estamos aqui mais uma vez para um relato sobre a paranormalidade. Muitos acontecimentos inexplicáveis ocorrem em estradas afastadas e escuras, deixando apavoradas as pessoas que presenciam estes acontecimentos sobrenaturais. Muitas ocorrências são de avistamentos de criaturas fantásticas, parecendo frutos de lendas ou até de contos além da imaginação, mas reais, não deixando pistas e nem tampouco indícios do que realmente seriam, de onde vêm e para onde vão. Uma coisa é certa, não são deste mundo, e sim do além, de outra dimensão. Este fato ocorrido foi relatado por Pedro Paulo Queiroz, que mora na região de Araçoiaba da Serra, estado de São Paulo. O fato que o Pedro Paulo nos mandou, o relato que ele nos enviou, aconteceu no ano de 1999, na região de Araçoiaba da Serra. No quilômetro 114, existe um pedágio, e muitas pessoas costumam usar um desvio para fugir do pedágio. Esse desvio é em terra, e nem sempre a estrada está muito boa, quando chove, às vezes o trânsito ali é dificultoso, mas muitos ainda têm essa prática de fugir do pedágio saindo pelo quilômetro 114, que é um pouquinho antes do pedágio. Uma noite, um amigo de Pedro Paulo, voltando de uma cidade vizinha, que havia ido para uma festa do peão, que é comum na região, por volta de duas da madrugada, percebeu que estava sem dinheiro para pagar o pedágio, e resolveu então pegar o atalho que quase todo mundo acabava pegando, a noite principalmente, para fugir de pagar o pedágio. No caso dele, ele não estava fugindo de pagar o pedágio, ele estava sem o dinheiro para estar pagando o pedágio. E entrou pelo atalho, como o pessoal costuma dizer, naquela região. Aumentou um pouquinho o rádio numa música sertaneja, que estava com um pouco de sono e queria ficar mais esperto, né? Abaixou os faróis, porque na estrada de terra a luz alta prejudicava a visibilidade, e foi seguindo o caminho, passando pelo meio de alguns sítios, algumas chácaras, seguindo adiante, tinha muitas curvas neste caminho. Num determinado momento, ficava reta, né? A estrada ficava um pouco mais reta e dava para acelerar. Como ele estava cansado, com sono, ele resolveu pisar um pouquinho mais fundo para chegar mais rápido em casa, né? E chegou a 60, 70, 80 por hora, de repente ele avistou a figura de um homem parado no meio da estrada de terra. Ele ficou apavorado, ele estava correndo, tentou frear a todo custo, né? Mas não conseguiu. A pancada foi inevitável. Uma pancada forte, assustadora. Por mais que ele tenha freado o chão de terra, a areia, dificulta realmente. A caminhonete S10 é um veículo pesado. Ela demora para parar um pouco. Assim que o veículo parou, ele com o coração na boca, de apavoramento, de medo, sem saber se havia matado uma pessoa, pegou uma lanterna que ele costumava levar dentro da caminhonete, desceu com as pernas tremendo, bambas, ainda meio desnorteado com o que tinha acontecido, o vidro da frente se estilhaçou todinho na pancada. Ele estava cheio de caco de vidro, tirou os cacos de vidro, desceu da caminhonete, pegou a lanterna e começou a procurar o corpo que ele havia atropelado. Procurou, não havia ninguém, não havia ninguém na frente, não havia ninguém do lado. Ele pensou, no impacto, o corpo pode ter ido para a caçamba. Foi atrás da caminhonete, olhou, não tinha ninguém. O estrago na caminhonete era inenarrável. O capô da caminhonete ficou destruído, o vidro estilhaçado. E ele apavorado onde é que esse corpo foi parar. Procurou muito tempo, ficou cerca de meia hora iluminando tudo ali, procurando. E não achou ninguém, não tinha o homem atropelado, não tinha nenhum animal atropelado, não viu ninguém. Parou, o coração menos acelerado e pensou, o que eu posso fazer é comunicar o acidente. Entrou na caminhonete, para ver se a caminhonete ia conseguir sair do local, porque estragou bastante a caminhonete. A caminhonete obedeceu a ignição e ele se dirigiu à delegacia de Araçoiaba da Serra. Chegando lá, ele relatou o fato. Olha, eu peguei o atalho e em tal lugar que o pessoal chama como retão, eu estava correndo um pouco mais, a visibilidade estava um 60%. Quando eu vi o homem já estava em cima de mim, não teve jeito, freiei, mas o atropelamento foi inevitável. Olha como ficou a caminhonete, para vocês terem uma noção do quanto foi forte a pancada. Eu desci, eu procurei o corpo, eu fiquei pelos arredores com a lanterna procurando, mas eu não conseguia avistar nada. Depois de mais de meia hora procurando, eu resolvi vir até aqui à delegacia e relatar o ocorrido. Os policiais ficaram desconfiados, a história era muito sem nexo, não havia corpo e resolveram apreender o veículo para averiguações. No outro dia, a polícia foi ao local, procurou exaustivamente, tinha os sinais ainda da freada brusca, mesmo sendo terra, realmente foi uma freada muito grande, tinha cacos de vidro pelo local, mas realmente nenhum corpo foi encontrado. E o caso foi registrado como atropelamento sem vítima. Esse caso, ele foi noticiado durante dias pelos jornais da região e da localidade, e criou, é claro, um mistério imenso sobre o ocorrido. A caminhonete destruída, não havia corpo, realmente era um caso paranormal, um caso fora do normal. A rodovia Raposo Tavares, que é o local que foi ocorrido esse fato, ela é conhecida como um local muito assombrado. Muitos operários desapareceram durante o processo de duplicação da rodovia. Até hoje, muitas pessoas evitam entrar nesse tal desvio para fugir do pedágio, devido ao ocorrido na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 114, perto de Araçoiaba da Serra. Eu mesma presenciei um fato de um amigo íntimo, conhecido da família, intrigante. Mas isso fica para uma outra história, para um outro dia. Se você gostou, compartilhe, se inscreva no nosso canal, e se você tiver fatos realmente ocorridos e queira nos mandar, por gentileza, envie, nós vamos analisar os fatos e vamos contar a sua história. Eu, Zaira Gonzalez, neste momento, fecho os portais do Sobrenatural. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho